A Comissão de Relações Exteriores discutiu hoje a atuação de espaços econômicos internacionais. Para os participantes do debate, os países em desenvolvimento devem ter mais influência no cenário econômico. Segundo os especialistas, o G8, grupo formado pelas maiores economias do mundo, mais a Rússia, não pode ditar sozinho os rumos da economia mundial. Hoje tem muitos outros atores, você tem as ONGs, você tem as organizações mundiais, você tem os grupos organizados, você tem os grupos ambientalistas, todos têm que ser ouvidos ao mesmo tempo. Eu acho que nós vamos caminhar para associações menores, diferentes, e gostaria de lembrar sempre o foro por excelência multilateral que é as Nações Unidas, que nós não deveríamos esquecer e deveríamos prestigiar sempre. A entrada da China na economia globalizada, a crise dos países desenvolvidos e a revolução tecnológica são os maiores desafios do cenário econômico internacional. O jogo mudou inteiramente, de modo que não só não se sabe como jogar, mas muitas vezes não se sabe nem que jogo se está jogando, de modo que é uma transformação radical. A crise econômica mundial pode ser uma boa oportunidade para o Brasil, mas o país precisa melhorar a infraestrutura para atrair mais investimentos. O Brasil tem espaço muito significativo para o crescimento, sobretudo porque nós estamos numa pirâmide de crescimento já há praticamente 5 anos, 6 anos, e efetivamente nós temos grandes projetos, tanto de infraestrutura, quanto de inovação tecnológica, na qual nós podemos agora dar um salto quantitativo no que tange a nossa competitividade internacional. Para os participantes do debate, a integração é a chave para o crescimento econômico dos países em desenvolvimento. A integração econômica tem sido positiva no sentido de apoiar uma melhora do perfil produtivo dos países. A primeira mensagem é termos uma atitude não preconceituosa aberta a diferentes formas de aliança. Veja a seguir.